Sempre em caminho, a celebração anual da Páscoa é o coração do coração da fé da Igreja. Sentarmos-nos à mesa com Jesus para comer a Páscoa, tendo consciência de que Ele próprio é a nossa Páscoa e a nossa paz, é para nós o maior motivo de alegria. A Páscoa é como a marca d'água, ou se quisermos até a marca do sangue, que identifica a Igreja. A celebração da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, é como o olhar para trás para ver melhor para a frente, para que a nossa vida tenha pleno sentido. A Páscoa é a surpresa das surpresas. E quando acolhemos Jesus no coração, Ele é para nós a Páscoa. E a Eucaristia é o sinal da Páscoa, é o sacramento da Páscoa. E nesta preparação do 5º Congresso Eucarístico Nacional, não podemos desligar, até porque já na segunda-feira, a seguir ao primeiro domingo da Páscoa, iniciamos uma rede extraordinária de oração e de adoração. Começa na paróquia de Ocua, na Diocese de Pemba, onde estão os nossos missionários, passando pelas congregações de vida contemplativa e atravessando os 13 arcipestados da nossa Arquidiocese, nesta rede gigantesca de oração e de adoração, que a nossa Arquidiocese e a Igreja que peregrina em Portugal se sintam a renovar pela Eucaristia e para a Eucaristia, que ela seja a fonte, o centro e o cume da Páscoa. Para todos e cada um, uma Santa Páscoa. Aleluia, aleluia.